e é central de avião massa do funel o autêntico pesadelo há mais de um ano noites inteiras sem dormir é uma família de quatro pessoas com crianças pequeninas e ninguém olha por nós ninguém se preocupa connosco e ninguém quer saber dos moradores no tempo em que estamos isto era há 100 anos atrás ou 200 é que é que faz uma coisa desta devia fazer uma fábrica desta com tanto barulho que faz e poluição é a porta das casas eu sou Manuel Martinho Moreira morador desta casa já uns 24 anos ou 25 e estava aqui no sossego vindo do fundão para aqui para estar aqui sossegado e agora vieram-me a meter aqui este inferno que é a porta barulho dia de noite a poluição é tão na escola é pó é cinza é carros a vizinar é tudo é tudo o pior eu tenho um grande problema de respiração e e com este pó tu vê que tenho que ir embora daqui e eu não vou conseguir aguentar estar aqui e com os bruxos com o esposo com estas coisinhas e esta crise começou a trabalhar não tem melhor assim mas o nosso presidente faz isso faz aquilo que manda para o ofício até agora ainda não fizeram nada só preparou dois dias para fazer uns testes com ela parada aqui dentro das casas o dia-a-dia é este barulho sempre e de noite e às vezes dia também mas é mais de noite é os filmes fume negro porque a nascimento é grande sai o fume negro e outras vezes é é branco mas quando sai o branco aquilo deve ser válvore se separa porque não precisa nada daquilo fica a fábrica fica completamente tapada na boeira só dizem para ter calma para esperar para ver o que é que é que o resultado disso e daquilo e não sei quem mais e não se vê resultados é nisso pronto nós não estamos contra as fábricas só estamos contra o barulho e a poluição estão distraventos aí ou abandono desertos podem fazer essas coisas e vem por isso mesmo aqui em cima de nós e ninguém cega ninguém nada aqui dentro das casas é para conseguir dormir um pouco já tenho tenho piscinas são de alumínio e térmicas vidros duplos e para conseguir cortar um bocadinho o ruído e ninguém quer saber nada disso que durma ou que não durma ou que deixem descansar e um ano isto se é um dia ou dois pronto a gente aguentava ver as melhoras e assim mas antes começou quando começou começou a se entrar em protesto dizíamos que estavam estava em testes em testes em testes em testes vai melhorar tem testes já vai em um ano continuou nos testes e não há melhorias nenhuma a gente queria pronto que as coisas melhorassem que estivesse que nem prejudicassem ninguém para trabalhar assim assim é que é impossível temos aí as hortas as hortas fazia ali não estão as oliveiras tive que passar aqui para este lado porque ali era de manhã chegava-se lá estava tudo cheio de cinto e até as folhas queimavam tive que mudar a horta para ali e mesmo assim ainda é quando veio de noite o carvão em cima ali das e acho que não é uma fábrica para estar aqui neste ponto a vinda da lei porque até depois de veio cá a delegada de saúde é por causa do pó porque estavam até trituravam aqui fora então era o barulho e pó muito não se podia então não se podia aguentar e agora está mais ou menos em pó porque chove e só que está o terreno está úmido quando tiver seco só os caminhões a passar levantam ali uma poeira a desgraçar é porque o ano passado até o inverno até começar a chover ainda molhava o terreno mas estando eu não vi lá a máquina da saúde também são festas apanhados aqui estes foram apanhados aonde aqui na na varanda na varanda do quarto e aqui nesta e tenho aqui tenho aqui é coisa isto é pó isto é da madeira é da madeira tenho aqui só da madeira eu tenho aproveitado tudo o campanho a Marta veio cá e viu nas janelas nos petrões da janela entrou para dentro de casa entrou para dentro de casa e os animais os animais que a gente tem também ele nunca quis um bom ele nunca quis um andar no fundão por causa do barulho do vizinho não e afinal viam viamos para aqui para o sossego e afinal e meteram-nos aqui no inferno aqui é um inferno isto há dias é mesmo para matar ali o vizinho de cima quando o vejo por ali ele andas norteado ele anda mesmo norteado é impossível conseguir dormir aqui nesta casa mas há pessoas porque não são eles se cá dormem se quente só está aqui bem deste lado eu nunca mais fiz uso da minha varanda porque senão os olhos começam logo a rever para estarem os olhos cheios de areia é impossível é eu não consegui dormir fui dormir para a garagem apanhei uma gripe muito grande porque eu não consegui dormir no meu quarto não era impossível e não se consegue é vez em quando ele ele manda-me embora da cama para fora porque viram para aqui viram para além eu não consigo dormir o barulho não sossego e eu tomo um comprimido e mesmo assim não vai lá nunca mais cá tive gente a família nem o neto posso trazer a casa a dormir agora agora isto é assim daquele um inferno é de noite e dia de noite e dia nem friados nem páscoa nem nada nadinha 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 isto às vezes os cães estão fechados nem sossegam às vezes de noite também os animais com barulho agora não deita fumo mas aí para as nove nove e meia é uma coisa horrível nunca mais fizermos uso das nossas varandas não que a gente não pode aqui estar não conseguimos aqui estar nas nossas varandas é horrível o barulho de noite e dia é horrível este é horrível e este é mesmo e sei lá é para nos matar a pouco a pouco a gente também para desaparecer do mundo para fora por causa deles também não sabe é isso é que nos a gente custa já o várias tentativas de resolução falar com as entidades como temos coisas com os responsáveis da central é mas a opinião é sempre mesmo que estão dentro da lei que eu não tenho nada de se preocupar com os moradores e e mais chegaram a procurar exatamente na minha casa que mudasse os quartos do lado e para não estar tão diretamente virado para central e para não ouvir o barulho durante a noite e então basicamente é isto estamos a um ano e tal sem sem qualquer solução e sem ninguém se interessar com os moradores desta zona e com as condições que estão a passar e situações de doença e não só no centro do final mas nas terras aqui em redor como é o caso de Valverde em que as pessoas ouvem o ruído durante a noite quando é as noites calmas de verão o ruído é ouvido é ouvido nas aldeias e nas casas entram aqui em volta e mesmo no centro do final a coisa pior que o nosso Presidente da Câmara fez foi pôr aqui isto porque puxeste lá aí numa serra aí no meio do mato se desviasse isto aqui mas aqui é a pôr a pedra das casas de onde há tanta gente e aqui pedra da via rápida aqui mesmo ao lado isto cabe na cabeça de alguém quando se está a traçar a madeira e assim aqui para se está a partir pedras é uma coisa é maluco depois é caminhões a descarregar madeira apitam abusinam e assim é barulho para todos os lados carregam a lamar a madeira ao pé e a lenha depois é comigo a madeira toda é olha eu tenho aqui um tapetezinho eu estou a levantar sabe o que é claro eu agora não sei da minha lareira e aqui aqui à porta é só carvão de onde é que vem esse carvão bem da lenha aquilo é uma coisa levezinha e depois a puxar aqui e entrar para dentro caso essas janelas estiverem abertas a dia sei temos que ter o cuidado de ter as janelas fechadas é que a gente nem as janelas se pode abrir eu a graça vejo bem mas eu sou obrigado a deixar o meu trabalho do mechão e vir para casa porque eu já não consigo pica-me os olhos ou tenho por um joculo ou tenho dentro de casa porque não consigo trabalhar no tempo mais seco este tanque chega-se a apanhar a serradura com a mão quando está o tempo seco levanta-se a serradura cai aqui e a gente consegue apanhá-la com a mão mas ultimamente tem estado a chover não está mais ou menos aqui nos aslejos eu como os aslejos tem pintas pretas eu nunca pensei quando ele vejo ao canto do vaso vi e digo assim não aqui há pué aqui há cinza que isto não é cinza é género de carvão isto é género de carvão isto comecei à panheira diga-se e tem aqui só da madeira só da madeira isto só da madeira entrou para dentro de casa porque há dias que as nossas casas só cheiram a pinho a pinho a pinho moído e é um pouquinho de um pão que entra pela chaminé entra para a chaminé e vai meter o fogão onde é cozinho onde cozinho porque eu já comi isto na sopa porque há sopas que a gente tem que estar com o texto destapado não é a sopa do feijão isto não sobe e vaza e eu já comi a cinza certeza na sopa eu e o marido a cinza é de noite é sempre noite é que aparece de dia não aparece esta área pronto a minha mulher esteve ali a lavar porque daquela maneira o fundo estava cheio de cinza e aquela mesma noite choveu até que ficou a cinza assim há as ondas em cima da mesa a cinza que não é cinza é carvão é tudo o pior não há ninguém que esperamos que haja alguém que nos ajude que isto está muito mal eu tenho um grande problema de respiração e com este povo estou a ver que tenho que ir embora daqui só quem está aqui ao pé é que sabe o sacrifício que uma pessoa passa aqui está bem? é isso é horrível o barulho de noite e dia é horrível isto é horrível isto é mesmo eu sei lá é para nos matar a poca puta a gente também para desaparecer do mundo para fora por causa deles também não sabe? é isso é que muita gente custa é isso é pior é isso o barulho de noite e dia